Agora atenção, atenção pra essa notícia, morreu na noite de ontem o homem que foi esfaqueado pelo enteado em Lagoa Salgada. Isso no mês passado, meus amigos telespectadores. O pai acabou morrendo, agora um pai, né, um pai com certeza, né, criava, cuidava dele. Quem tem mais informações agora é o nosso repórter Leonardo Jullier, ao vivo aqui na tela da audiência do programa Patrulha da Cidade. Que notícia triste essa, né, meu amigo, hein? O homem acabou morrendo, não resistiu, não é isso? Boa tarde, mais uma vez, Leonardo Jullier. Boa tarde mais uma vez, Mário. Isso mesmo, a informação foi dada do que o seu Francisco, de 54 anos, que era agricultor, acabou não resistindo. Ele travou uma luta contra a vida, estava em estado grave, internado aqui no hospital Del Clécio Marques, em Parnamirim, e a confirmação de que ele morreu. Só retomando o caso, toda a situação foi, como você falou aí, em Lagoa Salgada, no Agreste, Potiguá. O jovem de 28 anos acabou esfaqueando o pai e a mãe. A mãe morreu ainda no local, não teve chance, o atendimento foi solicitado, mas acabou que ela morreu ainda no próprio quarto. O pai ainda conseguiu sobreviver, mas hoje teve esse desfecho triste. O acusado, que desferiu esses golpes de faca contra o pai e contra a mãe, foi encontrado no dia seguinte morto, com marcas de tiros. Hoje, há confirmação de que o pai dele, seu Francisco, não resistiu e também faleceu. Um desfecho triste, Mário, para toda essa família, não é verdade? É verdade, viu, Leonardo? Que notícia triste é essa, rapaz? Meu amigo, muito obrigado, viu, Leonardo, pelas informações aqui no programa Patrulha da Cidade, né? Quer dizer, matou a mãe, depois matou o pai. E ele foi encontrado morto depois. Ele também foi assassinado. A família toda se acabou. Que tragédia nessa família, em Lagoa Salgada, pelo amor de Deus, gente.